Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Na tranquilidade? Bora continuar com o visejo, hein, mano? A caminhada tá longa, hein, véi? Não tá fácil o negócio aqui, ó, o cérebro do carinha, ele já tá querendo dar uns espasmos muito loucos É... Seguinte, a gente terminou o episódio Ó, vamos voltar aqui na sala de progresso Só pra gente ter uma ideia A gente fez, isso aqui é a mandíbula aqui É a parte, né, da... Da, 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 esqueci o nome, véi Isso aqui é da Dolores E isso aqui é da Lucy, tá? E agora a gente tem aquela muleta, mano Lá na entrada da casa, ali na porta de entrada, no hall de entrada ali pra subir a escada E a gente vai ver qual que é daquele capítulo lá O que que vai virar daquilo lá Lembrando que tem uns mistérios de dentro da casa também, tá? Que a gente ainda não fez Eu tô com as fitas todas aqui, certo? Eu vou colocar lá depois pra gente assistir E organizar as paradas tudo certinho Pra gente poder fazer os mistérios da casa Entendeu? Então vamos lá, né? Sem enrolação, ficar ligeiro Porque o negócio é feio É cabuloso É difícil, né, meu véi? Aí, ó, vamos lá E lá vamos nós, começar Ó, pegar nesse item e dar início a um novo capítulo Como que será que chama esse capítulo, mano? Eu nunca fiz ele, véi Capítulo do Rakan Ou Rakin, né? Os olhos que tudo vê, hein? Caramba, que da hora, hein, velho? Muito da hora Quem será que é esse Rakan, hein? Será que é o cara? Bom, se a gente começou um novo capítulo Certamente alguma coisa vai mudar na casa Então vamos dar uma explorada A parte boa aqui, né? Tá com a máquina E a parte ruim aqui, né? Você tá com a máquina também Tá ligado? Então provavelmente a gente Vai se deparar com algumas bizarris Eita, mano Uma cadeira de roda aqui, véi Olha, eu tô chegando perto dela Tá ficando Ué, vamos interagir Tem como interagir Vamos ver E aí, mano? Só sentou aí e ficou bugado Começou, hein? Começou as loucuras Mas vai ser da hora, né, mano? A gente terminar todos os capítulos Muito legal Esse aqui é um tipo de jogo que... Nossa Vai marcar demais essa... Essa jornada minha e do canal aqui com a gente também, né, mano? De questão de terror Muito bom What the hell? O negócio tá todo zoado aqui agora, né? Tá um filtro clássico aqui E o que a gente tem que fazer? Parece que o personagem tá andando bem mais rápido, né? Jesus, amor Que isso? Olha, dá pra abrir, véi Peraí, tem como vir aqui? Não, tá trancada nada em dia O que a chave pode abrir O que é aquele cara, mano? E não dá pra gente ir lá, mano Será que a gente tem que analisar a situação? Eita, pô Dá pra atravessar agora Tancado também Cara, que frustração esse... Esse bug na tela De efeito clássico Jesus Não dá pra atravessar As pernas do cara A ansiedade Ah, mano Será que ele é o espírito Que fica ligando Esse rádio sozinho Toda hora, véi? É bom que não seja aquilo Que eu tô pensando O que é isso? Quem é você? Caralho Caramba, mano Parece que tem um... Um capiroto Conversando com o Ia, né? Trocando uma ideinha Tá, aqui tá trancado também E... Aqui tá aberto, né? Eita, aqui é a sala É a casa sem nenhum móvel, mano Praticamente Vamos prestar bem atenção Provavelmente ele deve mexer Em algum lugar Que pode dar dicas pra gente De pegar algum... Aqui tá você, monte de merda Acham que vão me pegar Tão facilmente, hã? Boa tentativa Parvalhões Mas que caralho Vocês querem? Eu tô aqui, pô Jesus Uai, mano Depois a gente vai dar uma olhada Nesse armário aqui, hein, velho Se a gente consegue alguma coisa É, aqui não dá pra ir Então Continuar na onde Onde ele foi ali, parece, né? Será que ele vai pra garagem? Ou pra cá? Ai, Jesus Eu juro Para agora Para agora Por que que a gente encontrou De novo Por que que a gente viu essa Eita, pô Tá fazendo barulho sinistro ali dentro Por que que a gente encontrou de novo Tá Aquele cara Aquele cara Lá da fábrica De petróleo Provavelmente Igual vocês tinham falado, né? Por que que a gente vê ele de novo? Será Que ele Vai complementar Esse capítulo, mano? Será que A parada da casa É É justamente Os capítulos dele? Porque se for A gente já, né Meio que sabe Da parada, né? Vamos pegar um isqueiro aqui É, galera Provavelmente Seja isso, tá? Mas é uma boa, né, mano? A gente fazer isso Porque Isso pode Pode acontecer assim, ó Daquele capítulo Ó, tá fazendo barulho aqui Cê tá de sacanagem Olha isso, velho Que bizarro A porta tá trancada O olho que tá preso Parece que tá vivo Tá legal Pode ser, galera Que aquele capítulo Do cara da fábrica Que isso Complementa O capítulo daqui Tá Ai, eu odeio isso É, tá fazendo barulho Lá da Da Aquela Daquela parada do olho Ali, ó Aqui não dá pra gente entrar Vamos ver se a gente Encontra alguma outra Entrada Ai, meu Deus Esses barulhos, mano Tá muito bizarro, velho Abre aí Ai, Jesus Calma aí, meu filho Tá legal Parece que nada, né Vamos sair fora daqui Vamos lá na sala de arrecadação Pra gente pegar Pra gente pegar o Pra gente pegar o O pé de cabra, mano E sei lá Tentar fazer os dois capítulos E... É... Tipo assim Juntos, né Porque parece que uma coisa complementa a outra Velho Esse Rakan aí Sei lá, né Pode ser que Ele teve Algumas pendências Com aquele cara lá Da fábrica de petróleo Ou algo parecido Vamos olhar aqui No armário Ver se a gente encontra Alguma coisa aqui Que tava fuçando aqui, né Eita Por que que pegou o copo E não apareceu aqui, pô Ah, caraca Era um copo Um inventário Mano, que louco Eu peguei o copo E não apareceu aqui O que que será que é? Bom Tô curioso, né Meu filho Aqui até que não deu nada Por enquanto A gente tinha feito um pouco Do episódio do cara do petróleo Em live Cês lembram? Mas agora eu vou fazer aqui Em vídeo pra vocês Pra gente Definir isso certinho Tá ligado? A caneca desapareceu Essa parada da caneca Aqui também Ai Jesus A gente nunca conseguiu Resolver essa parada Da caneca, né Legal Vamos descer Vai que a gente Encontra alguma coisa Aqui embaixo Tá Vamos entrar aqui Na sala de arrecadação E vamos pegar Vamos tomar Um comprimidão Aqui E vamos dar um jeito Pra gente Pegar o pé de cabra E cair fora Nossa Essa sala Aquela fotografia Ele é Medonha, né Jesus E é só A gente vai ter que dar um jeito Nisso aqui Galera Bom Eu acho que eu vou ficar Com essa Com esse varão aqui De puxar o De puxar o sótão lá Como assim, velho? Eu dropei a luz E apareceu outro isqueiro aqui A gente tem quantos isqueiros? Vamos largar aqui E vamos pegar o Isso Vamos guardar a máquina fotográfica E vamos lá Vamos subir lá Que é o que a gente Já tinha feito antes Eu não ia fazer isso agora não Pra não misturar os episódios Tá ligado? Mas como esse cara Da gosma preta apareceu No Que barulho é esse? Como esse cara Da gosma preta E apareceu Então vai ser bom A gente fazer Pra ver o que que tá pegando Né, mano Por que que ele apareceu Junto nesse episódio Se isso realmente Complementa Toda essa A história aí Que a gente tá enfrentando Ó, a gente tem duas aqui Vamos guardar Essa, essa Essa, essa Ó, falta uma fita Que provavelmente A gente vai conseguir Nesse episódio aqui agora Belezinha? Que aí a gente vai ter Todas as fitas Vai organizar tudo certinho Então bora lá Bora abrir Essa carniça Ó, eu odeio Isso, vamos ver Tava fazendo muito barulho Aqui dentro Né, mano De alguma coisa Alguma parada Aqui também tá fácil De a gente resolver, tá? Agora que eu sei Como é que funciona Mais ou menos Onde que pega Certo item Onde não pega Onde que a gente fez em live Uma boa parte Então vai ficar mais fácil Da gente resolver esse puzzle Apesar de que muitas coisas Por que que o copo Tá aqui na minha mão, velho? O que que é isso, mano? Cara, eu achei esse copo Um item muito interessante Sabe por quê? Por que A gente não conseguiu Pegar os outros copos Só esse Agora o copo apareceu lá Será que bugou? Provavelmente deve ter bugado, né? Vamos considerar isso Como um bug Caraca, os gráficos Desse jogo Tá muito bonito, né, galera? Aqui nessa parte de baixo Dá umas Uns delayzinhos mesmo, tá? Até em live Tava Tava dando umas Não uma boa altura Pra explorar Dessa forma Não é uma boa altura Pra explorar Dessa forma Como assim? Não é uma boa altura O que, meu filho? Tá Vamos Dar um jeito aqui, né? Vamos tomar A gente não pode Guardar isso Como assim, velho? A gente tinha Explorado aqui, né, galera? Estranho, né? Não é uma boa altura Ué, agora Agora eu fiquei Desentendido Da parada mesmo Vamos fazer o seguinte Vamos Né Ver o que que pega Vamos voltar Dar uma explorada Apesar Apesar de que eu nem Sei se dá Pra voltar Mas eu acredito Que sim É, dá Pra voltar Sim Mas é estranho, hein? Isso é estranho Agora já Agora já Não tem Utilidade O que que não tem Utilidade Como assim Não tem Utilidade O isqueiro Que não tem Sacanagem Tá Legal Será que a gente Fura Com o pé de cabra Aqui, mano? Eu acho que a gente Vai ter que Meio que Meio que Exorcizar Esse cara Eu já desconfiava Disso, mano Igual a gente Fez com todos Os personagens Aqui da Aqui do jogo Que isso aqui, mano? Caraca, velho Era uma mão Debaixo da cama, velho Vocês viram isso? Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, tem umas falas, mano Vocês tão ouvindo? Tá rolando umas falas Mas fala que é ambuloso, velho Apareceu ali Tá E aí? O que que nós faz? Tem alguma coisa que Pode ser feito aqui? Tá Opa Opa O que é isso aqui, mano? Tinha isso aqui? Tá Tá O que que será que a gente pode usar? Aqui Acho que nada, né, mano? Meu Deus Olha o olho aqui, meu irmão Conseguimos Conseguimos Tá de sacanagem Que louco Acho que a gente não vai precisar descer lá, hein Cara Cara, será que finalmente a gente consegue abrir aquele cofre? A cadeira de roda de novo aqui, galera Vamos lá Eu acho que não tem nada a ver, não, hein Essa história aí com o Rakan Com o cara da fábrica de petróleo, né Acredito que seja a fábrica de petróleo O que que é isso, mano? Ah Eita Nossa, que luz forte, véi Nossa, eu tô muito Muito curioso, mano Pra saber Dr. Smith? Dr. Smith? Sim Desculpa, eu concordo com você Eu tenho as informações que pediu relativamente o paciente que deu entrada essa noite Ele afirma que alguém entrou aí na casa dele, tentou asfixiar ele e que usou arma dele pra se tentar defender O que é estranho É que no relatório da polícia não existe qualquer indício de roubamento Tem alguns hematomas ligeiros no corpo, mas parecem ter sido todos auto-infligidos A polícia também interrogou a vizinha que chamou a polícia Ela alega ter o visto atirar os livros da estante freneticamente, aparentemente à procura de alguma coisa E o que ele procurava? É difícil dizer Ele recusa responder a maioria das perguntas, diz que já sabemos as respostas Acredita que somos parcialmente responsáveis pelo que aconteceu Não é de admirar Tá todo mundo louco nessa casa, né Estive vendo seu histórico médico e tem episódios graves de escopofobia Exatamente 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 Obrigado, Tim Eu vou te ver logo Claro Está na ala de transferência no quarto 323 até a ordem de contrário Então, se preocupe Obrigado, Tim Exatamente Exatamente Ah tá Vamos ver, né Isso aí, né Pra quem não sabe, galera Escopofobia Tá relacionada com Tipo assim, um medo humano Incontrolável de Tá sendo observado, tá ligado? A pessoa acha que tá sendo observado o tempo inteiro Então Era o caso do Rakan Do Rakan Tem escopofobia 353 não é o quarto que ele tinha falado, né Não? Tem como a gente sair daqui? Que da hora, mano A gente vai pra um hospital Tá num hospital, velho Que louco Olha isso, mano Apesar de Ai, meu Deus Eu não tenho item nenhum Apesar da gente não Que isso, velho A gente não ter acesso a A claridade aqui As coisas Eu quero explorar, velho Eu quero ver o que tá acontecendo Tudo aqui Olha que susto, velho Chamada de funcionários Código branco no quarto 323 Código branco no quarto 323 É o quarto 323 mesmo Ó, esse aqui Esse aqui é o 304, né 304B Vamos explorar Eu quero ver Ai, meu Deus O que que é isso? Um bagulho Um barulho de meleca aqui, velho Ai, Jesus Será que a gente Tá sendo perseguido, mano? Storage é o estoque, né Da parada Tá Trancado Caramba É muito detalhado, né Muito louco Pode ser que a gente consiga, hein Pegar essa cadeira aqui E acessar alguma área Alguma área aqui Acho que não, né Vamos sair fora daqui Quer coisa, a gente volta E pega a cadeira Esse aqui é qual? 308 Não tem nada Banheiro aqui Caraca, que bizarro, velho Tá, não parece que tá funcionando Legal Legal, vamos no quarto 323 É o 323 Mesmo ou 353 Acho que é 323, né Vamos acessar todos os quartos Quero saber de tudo Olha que bizarro Essa cortina é tudo fechada, velho Meu Deus Caraca, a gente voltou no início de tudo É isso, velho Pera aí 302 303 Quarto 303 Uhum Vamos sair fora Esse aqui é qual? 304 302 É, aqui é o corredorzão que a gente andou Mas a gente não tinha entrado nessa porta aqui Ai, meu Deus do céu 302 304 305 306 307 What a hell, hein, mano Que merda é essa? Cadê o quarto 320 É 320 e poucos, né Tá Ó Ah, tá A gente tá com acesso a novas áreas agora Ó, quarto 323 Legal Uhum Vamos pro quarto 323 Ai, meu Deus Chamada de segurança Código branco Quarto 323 Ó, 311 tá ali 300 e... deixa eu ver Tá Aqui anda 311 Não dá merda essa 3123 Dê-lhe o seditivo Não, não Sai fora da minha C**** Caraca, que doideira, velho É o grau de loucura lá, né, mano Que tava falando, não é loucura, né É o medo Incontrolável, né, mano Irracional de estar sendo observado Ó, tem uma chave em cima da lata de lixo ali No outro quarto Provavelmente você poderia deitar embaixo com a ferramenta certa Uai Deitar embaixo uma maca, um colchão O que a gente pode fazer? Deixa eu ver uma coisa Tá Acho que pra gente destruir aquela área ali A gente pode ter acesso a uma ferramenta, né Pra Pra tentar dar um jeito aqui, ó Aqui não tem jeito Vamos tentar Acessar aqui as portas Que isso, velho O que é isso? A ala psiquiátrica? Mano, aqui faz uns barulhos bizarros, velho Será que com essa cadeira a gente consegue lá, hein, mano? Ah, galera Interessante, hein Peraí Vixe, mano Será que a gente tira isso aqui daqui? Eu acho que não vai ser essa maca não, né Não é possível Levar ela pra lá Tá Tá osso Bom, eu acho que não Vamos tentar uma coisa Um pouco mais Óbvia Um pouco, né E vamos ver o que a gente consegue A gente vê Ó Ó, tá mudando as coisas Que merda é essa, meu irmão No banheiro das minas, hein A Dolores vai estar aqui, fi Tô zoando, hein, velho Nem sei Ó o pé de cabra Aí, ó Isso deve ajudar você a abrir o buraco Ai, meu Deus Ai, Jesus Cristo Caraca, saiu daqui, mano Vamos lá Nem vamos perder tempo, hein, meu irmão Nossa, que bizarro, velho A gente vai conseguir ter acesso a uma nova chave Abrindo aqui Vamos ver Nossa, mano Que frustração Andou logo, velho Quebra isso aí A legenda, às vezes Ela não ajuda muito, não, galera É, vocês viram que tava escrito assim Provavelmente se você tiver a ferramenta certa Você pode se deitar aqui Mas é Você pode passar aqui, entendeu Ferramenta certa Mano, será que esse personagem do A&A Que a gente tá controlando É o mais retardado de todos? Eu tô achando, hein, velho Ó Encontrou uma chave com uma etiqueta aqui de sala de reuniões 3F Sala de reuniões Meu Deus Deu cutscene Virou sozinha a cabeça do personagem Ai, Jesus Dá pra salvar Abril Ó, aí tá ficando bizarro, velho A trilha é sonora O negócio tá mudando tudo, mano Meu Deus Onde você pensa que vai ser arrogante? Meu Deus Caraca, velho Tá, gente, morreu, mano O Huracan matou nós Mas a parte boa, mano É que ele não tem uma cara de demônio, tá ligado? O cara tem uma cara normal aí Dá pra relevar um pouco Mas é Nossa A atmosfera Desse hospital aqui, mano Dessas alas psiquiátricas Que o bagulho é louco, hein Eu não sei nem se é um hospital psiquiátrico mesmo Mas eu acho que é um hospital psiquiátrico Porque o Huracan veio pra cá Sentindo essas Essas paradas tudo, tá ligado? Então, ó Provavelmente a gente tem que correr É no terceiro F Tá? Então não vamos enrolar A gente tem que vazar Pra gente não morrer Vamos cair fora Você tá cá aqui? Não é Vamos cair fora Miting 3F Miting 3F 3F, meu filho 3F Tá ali no fundo Vai, meu filho Miting 3F Abre Vai, ele Caraca, ele arrancou uma saneta da porta Namorar o Huracan Seu lixo Tá Beleza Acho que aqui dá pra salvar, né Vou dar o autosave aqui só É, deu o autosave aqui Tá, o que a gente tem aqui? Ou pior que não tem... Aqui é... Ai, meu Deus do céu Aqui o bagulho ainda não tem uma lanterna Não tem nada Ai, que maravilha Caraca, mano Uma lanterna aqui Ajudou pra caramba, hein, véi O que é isso aqui? Transit Wing 2 Um etiqueta que diz Ala de transição Ala de transição Mano, tem... Ai, meu Deus Que cabuloso, véi E não dá pra guardar, não, véi Não dá pra salvar o jogo, não, hein Caraca, que louco O Atahel, né Vai ter que sair fora daqui? Sério? Não? Dá pra gente sair aqui? Jesus amado O que é que a gente vai fazer? Exite Toma aí, aí, mano Caraca, eu não faço a mínima ideia do que a gente... A chave não usa em lugar nenhum O que será que a gente pode fazer ali, velho? Ai, meu Deus Esse lazarento, véi O cara não sai daqui Tá Vamos ver o que eu consigo aqui Tem alguma área aqui pra gente... Destrancar aquela porta? Exite, exite, exite Tá, tá uma janela Parece aqui, né Vamos ver Essa janela É, mas não... Ah, dá pra gente empurrar, mano Vamos empurrar Ai, meu Deus do céu A lanterna não vai funcionar mais, não Jesus, meu Deus Ó, ala de transição Transit wing Onde era o transit wing? A gente tem que correr do cara, véi Vou esmagar a sua cabeça Transit wing Vamos ver Jesus Transit wing Não tá pra cá, velho Ai, meu Deus do céu Aula psiquiátrica Aula psiquiátrica Transit wing Transit wing Tá pra cá? Cara Transit wing É aqui Transit wing Transit wing, meu filho Só transit wing Aula de transição Você tá de sacanagem comigo? Ele suicidou, mano Também, mano Todo mundo dessa casa Suicida, pô A Lucy Trancou dentro do banheiro E Ficou com o demônio lá Suicidou lá A Dolores se enforcou Ai, meu Deus do céu Caraca, a gente caiu dentro da casa, mano Parece que a gente tá na sala da casa Eita Que lugar é esse? Ah, mano Eu queria aquela lanterna, velho Aquela lanterna lá Nossa, muito da hora Ó, vamos guardar aqui no slot 1 Pra gente não esquecer Tá? E aí no próximo episódio A gente continua Independente se eu estiver perto Eu não sei se eu tô perto de zerar ou não Mas aí a gente já faz isso aqui E já faz todas as paradas Pra pegar todas as fitas O negócio tá cabuloso Esse Rakan aqui Eu não entendo um pouco muito Da história dele ainda Tá? A gente vai descobrir Com o decorrer dos episódios Tamo junto Valeu Falo, falo, falo Falo Falo, 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 falo